Nós vamos iniciar agora a unidade 1, essa unidade 1 nós vamos tratar o seguinte, nós vamos tratar, primeiramente quero dar uma visão histórica do marketing, da onde que ele vem, para onde que ele vai, esse negócio surgiu quando, vamos falar aí dos conceitos, o que é esse tal de marketing, o que vem a ser, quais os conceitos que giram por aí, vamos falar da etimologia da palavra, etimologia é a origem da palavra, por que tem que ser marketing, por que não pode ser mercadologia, por que não pode ser comércio, por exemplo, vamos estudar isso também nessa unidade. E vamos ver como é que no Brasil é tratado, nós brasileiros aqui com toda a nossa peculiaridade, nossas empresas, nossa sociedade, etc e tal, e também vamos tentar cunhar algumas definições a respeito desse termo de marketing. Também vamos falar sobre os tipos de marketing, tecnicamente a gente faz uma divisão para estudar isso, e também vamos falar sobre as necessidades e desejos, será que é a mesma coisa? Isso é o motor do marketing, é o que impulsiona o marketing, são as tais necessidades e os desejos, certo? E também vamos falar sobre a troca, o princípio fundamental do marketing, a linha básica do marketing. Aliás, tem um princípio que a gente vai ver mais a posteriori, que diz assim, sem troca não há marketing, tá? E também vamos falar aí a respeito do mercado, do mercado consumidor, mercado potencial, essa coisa toda. E vamos falar do famoso, do célebre 4Ps de marketing, ou mix de marketing, ou composto de marketing. Vamos falar desses 4Ps aí, que fazem parte de qualquer estudante de marketing, entrou na academia, começou a estudar e tal, quer se aprofundar mais um pouco de marketing, vai se deparar com os 4Ps de marketing, que é da escola gerencial do marketing, o professor Cotter, o professor Levy, o Diego McCarthy, etc, etc. A gente vai estar falando disso nessa unidade, certo? Então, muito bem, vamos lá. Vamos ao histórico do marketing, né? Como é que surgiu o marketing? Como é que ele chega onde ele está hoje, né? Diga-se de passagem que hoje as relações mercadológicas ou relações de marketing, elas são presentes, digamos assim, diuturnamente, 24 horas na vida dos cidadãos, né? Então, a gente vai abordar algumas coisas, né? Como é que veio para a nossa sociedade ocidental, para nós aqui na América, na Europa, etc, né? Como é que surgiu isso, né? As cruzadas, lá na Idade Antiga existia marketing ou não existia marketing? Lá na Idade Medieval, como é que surgiu marketing do ponto de vista empresarial? Hoje, nós temos muitas empresas. Aliás, a gente não consegue conceber uma sociedade hoje sem as empresas, sem as organizações. Também vamos fazer uma diferenciação entre empresa e organização, tá? Para a gente nivelar os nossos conceitos aí também, né? Vamos falar aí do século XX e o desenvolvimento dessas empresas e, propriamente, a disputa de mercados, que é onde, efetivamente, o marketing toma corpo. A partir do século XX, década de XX, 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 a partir daí o marketing começa a tomar corpo e começa a ser estudado e começa a ser tratado dentro das organizações e das empresas com uma forma, uma maneira de atenção maior, certo? Então, nós vamos ver, vem comigo nessa caminhada aí que a gente vai fazer. Em primeiro lugar, é o seguinte, o comércio e a organização como nós temos hoje de sociedade, né? De empresas, etc. e tal, o fundo de tudo isso, a base é o nosso cristianismo, né? O nosso fundo como sociedade são os princípios cristãos, né? Então, você tem que lembrar que lá na Idade Média, onde você tinha a igreja, por exemplo, o cristianismo predominava na Europa e isso vai vir para a América, você tinha lá que quem dominava tudo era a igreja, né? Era o sacerdócio, etc. e tal. Então, o cristianismo dá as bases. E o cristianismo, ele estabeleceu na Europa algumas cidades que eram cidades hábeis em comerciar. O comércio, ele já existia lá no Oriente Médio, né? Ele já existia lá com o excedente de produção, da produção agrícola, etc. e tal. Mas, é propriamente em função da igreja e do cristianismo na Europa que se começam a organizar as rotas comerciais. Então, o marketing, ele começa lá, né? A gente pode citar para vocês, por exemplo, a cidade de Veneza, que era um comerciante do Mediterrâneo, né? Ou se pode começar, por exemplo, com a África lá, né? Com os fenícios, etc. Então, o comércio sempre existiu. Aí, a gente classifica como um pré-marketing, era comércio, simplesmente, né? Agora, na Europa, então, a Europa se estabelece, se estabelece as cidades, os burgos, né? Que a gente chama aí, os burgos, os burgos eram vilas, né? Que vão se transformar em cidades. E, no entroncamento dessas cidades, é que você vai ter a figura do cara vendedor. Quem que era esse vendedor? Tem um fato importante na história ocidental nossa, que é o seguinte. Na Idade Média, a Terra Santa, né? Estava na mão dos muçulmanos, então, o que que acontece? O Papa, né? Ele organiza algumas milícias, que são chamadas de cruzados, né? Soldados cruzados, e eles vão até Jerusalém, para, digamos assim, para tomar Jerusalém de volta, porque Jerusalém foi a capital do... Foi onde nasceu o Salvador Jesus Cristo. Então, esses soldados vão até lá. Quando eles voltam para a Europa, eles tomam contato com produtos novos, com tecnologias novas, com serviços novos na Europa, lá na Idade Média, e trazem para a Europa. E eles começam a comercializar isso, armas, seda, vidro, especiarias. E eles se fixam nos entroncamentos da cidade. Por isso, um conceito de marketing. Se você... Marketing preza muito por localização. Você tem que abrir o teu comércio, a tua indústria, etc. A tua área de serviço, é onde tem gente, é onde há entroncamento e fluxo de pessoas. Então, esses cruzados, né? Eles trazem, né? Esses soldados vão para lá. Trazem alguns materiais, alguns produtos e serviços, e começam a comercializar na Europa. E a Europa se rende ao luxo, né? Os nobres europeus se rendem ao luxo. E esse burguês é que vai ser o comerciante que vai estabelecer um pré-marketing, né? Então, ele acaba quebrando aí aquele feudalismo, aquele isolamento da Europa, as cidades começam a comerciar umas com as outras, etc. E aí nascem os princípios de marketing. O marketing começa, digamos assim, a prosperar aí nessa perspectiva da Europa, né? Começam a surgir as ligas de comércio, as caravanas de comércio, as grandes casas de comércio, as cidades como Veneza, por exemplo, que eram grandes comerciantes, Flandres, no norte da Europa, e assim sucessivamente, certo? Então, aí tem um fator importante. Esse comércio, ou seja, você vai no Oriente Médio, pega produtos e serviços e vende na Europa. O comerciante enriquece. Quando ele enriquece, ele faz um acordo com o rei e eles começam a expandir esse comércio. Através do quê? Através das grandes navegações. Aí sim, por exemplo, os portugueses vão lá na África, vão lá na Índia, etc. Eles vão buscar especiarias para comercializar na Europa. Olha o marketing aí, olha a troca aí, certo? Então, as grandes navegações, inclusive o Brasil foi descoberto em função das grandes navegações e em função do comércio, em última instância, em função do marketing, certo? Então, aí tem um pré-marketing, aí você tem o marketing se desenvolvendo. Por quê? Porque nós vamos ver que marketing é sinônimo de mercância, sinônimo de comércio, certo? Então, as grandes navegações foram um dos impulsos para a área, depois a gente vai ver se solidificando tudo isso. Então, você tem aí, lá no início, os excedentes de produção, as trocas, você tem o Oriente Médio, você tem os europeus indo até lá, trazendo produtos, você tem o surgimento dos burgueses, burgueses aqui no bom sentido, não no sentido pejorativo, burgueses é aquele indivíduo que comercializava, ele se fixa nos entroncamentos de cidade, começam a surgir cidades, começa a surgir o comércio mais forte e vai dar nas grandes navegações, que é a exploração, buscar novas terras, novos produtos, etc. Que eu falei para vocês que o Brasil foi descoberto em função dessas grandes navegações e do comércio internacional. Mas, no século XIX, tem que entender que até mais ou menos o século XIX, nós estamos falando de 1800 e pouco, ou um pouco antes disso, grande parte da produção dos povos era manual, você não tinha, digamos assim, grande incremento, era cultura de subsistência, criação de ovelhas, etc. e tal, cultura base. No século XIX, surge uma coisa muito interessante, surge a famosa Revolução Industrial decorrente da invenção da máquina a vapor, do James Watt. Aonde? Na Inglaterra. Então, o que acontece? A produção, a produtividade, ela se multiplica. Então, você que fazia um produto, um serviço local, só para a tua aldeia, para a tua vila, você começa a produzir em larga escala e distribuir esses produtos através da Revolução Industrial, através do porquê? Força motriz, os teares na Inglaterra, aquela coisa toda. Quando a força motriz, quando você tem a Revolução Industrial, você começa um princípio chamado empresa, você começa a organizar as coisas. Não que não existisse, você tinha lá a igreja, o exército, as estruturas de Estado, a polícia, etc. e tal, que são organizações. Mas você vai ter, a partir da Revolução Industrial, você começa a ver uma coisa mais empresarial, uma coisa mais que visa lucro, etc. E você tem a Força Motriz, que foi o grande motor da Revolução Industrial. Os teares mecânicos, enfim, a mecanização, etc. e tal, o ganho de produtividade que a gente vai ter. Bom, se você tem ganho de produtividade, você precisa vender, certo? Você precisa comercializar. E aí entra, efetivamente, as questões do marketing nesse processo como um todo. Em função da Revolução Industrial, você tem a fábrica, o surgimento das fábricas, das fábricas de teatro, de algodão, metal mecânica, etc. Você vai ver isso... E a fábrica dá origem àquilo que nós chamamos modernamente e contemporaneamente de empresa. A empresa como a gente tem hoje, com as funções Marte, Produção, RH, Finanças e Logística. Você começa... E aí a gente já está no século XX, propriamente dito. E no século XX, que foi o século passado, no século XX você tem algumas questões. Essas empresas, elas começam a produzir em larga escala, começam a desenvolver sistemas produtivos e a coisa começa a ficar... Os sistemas ficam mais complexos. Agora, também não adianta produzir, você tem que vender. Aí é que é a grande sacada do marketing. Aí chama a turma do marketing para ver como é que a gente faz para vender esses excedentes de produção. E aí o que acontece? No século XX, as duas guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial... Tem que lembrar que é o seguinte, toda vez que você tem uma guerra, para bem ou para mal, tecnologicamente há uma evolução. Então, quer dizer, melhora os sistemas produtivos, descobre-se produtos e serviços, etc. Só vou dar um exemplo de guerra, por exemplo, de inovação. O radar que a gente tem hoje foi em função da Segunda Guerra Mundial. O automóvel, o desenvolvimento do automóvel foi em função da Segunda Guerra Mundial. A penicilina, em função da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, as guerras, por um lado, trazem isso. Só que acabou a guerra, o que faz com o excedente de produção? Com a indústria que está toda montada. A gente está sempre batendo nisso. Precisa o mercado. É preciso o mercado. Então, a gente vai ter as empresas modernamente se desenvolvendo e vamos pegar o século XX como marco, a partir da década de 20, década de 30, você vai ter aí as empresas se desenvolvendo nessa perspectiva e, logicamente, uma disputa de mercado. Então, uma empresa que estava fazendo tanque lá, acabou a guerra, ela não vai ficar fazendo tanque. Tem que fazer o quê? No caso dos Estados Unidos, a General Electric vai fazer geladeira. Por quê? Para vender para os civis, aquela coisa toda. Você não desarma todo esse esquema industrial aí. E aí é que surge, então, o pessoal começa a estudar mais o mercado, o marketing, começa, essa disciplina de marketing começa a se desenvolver. Então, nós vamos ver que marketing, para nós aqui, a maioria dos leigos acha que marketing é publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda é um oitavo de marketing, é uma gaveta de marketing, é uma coisa muito mais reduzida. Marketing é um conceito mais amplo da perspectiva, não é só comunicação. Muito bem. Então, nessa perspectiva, nós vamos analisar. Trouxe um pouco do histórico, muito breve, muito rápido para vocês, a respeito do histórico do marketing. O marketing, ele teve presente nas empresas, quer dizer, presente na história da humanidade, lá atrás. Mas, para nós, modernamente falando, a partir do século XX, década de XX, que você começa os estudos. E, para variar, quem começou a estudar isso foram os americanos. Por isso que grande parte da nossa literatura centra ainda na perspectiva e o nosso grande guru do marketing é o Philip Kutler ainda. Vamos fazer uma abordagem agora, mas agora vamos tentar definir essas questões de marketing. Muito bem, de volta, então, nós vamos tratar agora dos fundamentos de marketing. Nós vamos aí dar uma estudada, dar uma olhada um pouco aí. Agora vamos na parte um pouco mais técnica do marketing aí. Primeiramente, para a gente entender a perspectiva do marketing do ponto de vista institucional, vamos entender a diferença entre empresas e organizações não empresariais, propriamente dito. Uma organização, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da gestão, uma organização, ela é um conjunto de pessoas com um objetivo comum. Então, por exemplo, eu quero fazer uma, uma viagem, etc. A gente tem reunido um monte de pessoas, um grupo de pessoas e vai fazer essa viagem. Nós somos uma organização para fazer a viagem, por exemplo, a um determinado lugar, a Foz do Iguaçu, Curitiba, coisa parecida. Isso é uma organização. Ela não visa lucro. A organização é pessoas, mais uma máquina, mais um método e a organização não visa lucro. Por exemplo, a universidade aqui é uma organização, o exército é uma organização, a igreja é uma organização. Teoricamente, por quê? Porque eles não visam lucro. Eles são, é um conjunto de pessoas que estão perseguindo um objetivo comum, cada um deles. Agora, quando eu pego essa organização, uma organização, esse conjunto de pessoas, eu junto essas pessoas e eu viso lucro, eu estabeleço lucro, aí eu tenho uma empresa. Certo? Então, o que é uma empresa? É uma organização que visa lucro. Ela, ao final do seu exercício fiscal, do seu exercício contato, ela vai gerar lucro. Agora, como é que é formada as organizações e as empresas? Nós, administrativamente, nós falamos que toda e qualquer empresa, tecnicamente, ela tem cinco funções. Existem cinco funções dentro de uma organização. Existe a função finanças, quer dizer, nenhuma empresa funciona sem dinheiro, compra, vende, paga custos, etc. Existe a função produção, algumas organizações produzem e geram serviço. Existe a função recursos humanos, que é quem cuida do pessoal que opera o sistema, que são as pessoas. Existe a função materiais e logística, que não basta eu produzir, não basta eu vender, eu preciso entregar, eu preciso armazenar, é logística. E existe a função princípua, que é a função marketing, que a gente chama de marketing. O que é essa função marketing? É exatamente essa função responsável pelo relacionamento do mercado, consumidores, com a organização. tentar acertar o que esse mercado quer e o que nós, empresa, vamos oferecer, do ponto de vista de produtos, serviços, etc. Então, a função marketing, ela está dentro da empresa olhando para fora, olhando para o seu consumidor e para o seu cliente. Então, para nós, marketing, nós estamos focados no cliente, no consumidor. É bom você gravar essa perspectiva quando eu falo para você de consumidor, porque quando eu vou trabalhar marketing governamental e trabalhar marketing serviços, eu vou chamar esse indivíduo de usuário cidadão. O que esse usuário cidadão, qual o desejo e a necessidade dele e o que nós, aqui na parte governamental, nas instituições, vamos oferecer para ele. Então, a função marketing, o marketing, ele está presente dentro das organizações, sejam elas empresariais ou não. Ah, Bruce, você vai me dizer que, por exemplo, o exército não visa lucro, mas eles fazem marketing lá, eles têm a comunicação deles, eles têm a geração de produtos, eles geram alguma coisa para a sociedade, alguns serviços. Muito bem, mas vamos lá, vamos tentar passear por essa área de marketing. O que é marketing? Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista etimológico, a palavra marketing, ela vem do latim. Latim é aqui uma língua antiga, a qual deu origem ao português, ao italiano, ao espanhol, etc. Latim. E lá no latim, marketing era chamado de mercari. Mercari. Mercari significa comércio, mercância, certo? Então, ela tem essa origem no latim, etimológica falando, etimológicamente falando. Os ingleses, em função da Revolução Industrial, eles adotam essa palavra comércio, mercância, através do vocábulo inglês market, que quer dizer mercado. Exatamente isso, mercado. E aí, mais uma coisinha, na língua inglesa, quando você adiciona o sufixo ing, o ing, que seria para nós o português, o gerúndio, andando, cantando, você acrescenta o ing na língua inglesa, qualquer palavra, qualquer verbo, você dá a ideia de movimento. Então, a palavra marketing, em princípio, quando você fala marketing, é mercado em movimento. A junção de mercado e ing que dá a ideia de movimento. Então, mercado em movimento. O que é marketing? Mercado em movimento. Quando você olha o mercado, vê aquela muvuca, compra, vende, troca, comunica, etc. Isso é marketing, a grosso modo, certo? Muito bem. Do ponto de vista etimológico, é isso. Mas, tecnicamente falando, os estudantes de marketing, os escolares, os professores. Por exemplo, tem uma definição do professor Richard Bagosi. O Bagosi diz o seguinte, marketing é um processo de resolver as relações de troca. Tudo que envolve troca é marketing. Então, o princípio básico do marketing é a troca. Então, para o professor Bagosi, é um processo que cria e resolve as relações de troca. O professor, Philip Kotler, que é o guru do marketing, é o nosso grande, o professor Philip Kotler, ele diz o seguinte, tem uma atividade humana dirigida a satisfazer necessidades e desejos através de trocas. Olha, o Kotler, ele já ora na relação necessidade e desejos. Nós vamos estudar esse conceito. Need, em inglês, e desire. Need, necessidade, desire e desejo. Meu inglês não é lá aquelas coisas, mas vamos lá. Então, ele tem essa visão. O Churchill e o Peter, que são outros estudantes da área de marketing, professores norte-americanos, eles dizem o seguinte, é uma filosofia empresarial, quer dizer, o Churchill já é mais amplo, ele não é só pontual, ele diz, ela é uma filosofia, é um conjunto que se concentra em desenvolver e entregar valor superior, olha só, para clientes como um modo de alcançar os objetivos da organização. Então, quer dizer, para o Churchill e para o Peter, simplesmente atender desejos e necessidades através do produto e serviço não é suficiente. Você tem que atender os desejos e necessidades através do produto e serviço com o valor agregado. Então, o marketing começa a trabalhar esse conceito de valor agregado, que hoje é extremamente emberdente. Por quê? Porque hoje a gente vive uma competição acirrada. Produtos e serviços são similares. O que vai diferenciar? É a entrega de valor através do atendimento, urbanidade, polidez, rapidez, etc. Então, o Churchill e o Peter vão um pouquinho além. Dizem que a empresa tem que olhar essa perspectiva de agregação de valor. Aí, eu particularmente vou passar para vocês tecnicamente uma definição de marketing que eu acho que ainda, na minha visão, nos meus estudos, continua sendo uma definição muito boa, embora ele já tenha feito outra. Essa definição é da AMA, American Marketing Association, a Associação Americana de Marketing que se reúne lá de vez em quando e tenta reformular esse conceito de marketing. Mas eu ainda prefiro ficar com o conceito desde o século passado porque eu acho que tecnicamente fecha muito bem esse arcabouço do marketing. O que eles dizem que é o marketing? O que a Irma diz? Ela diz assim, é um processo de planejamento, execução, desde a concepção, o apressamento, a promoção e a distribuição de ideias, produtos e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais das pessoas e organizacionais das empresas. Então, essa definição de marketing da AMA, ela aborda desde a ideia do desenvolvimento do produto, da política de preço, da política de distribuição, da política de comunicação para entregar um produto ou serviço que satisfaça um desejo individual, uma necessidade e satisfaça o objetivo da organização que também é lucro e mercado. Então, essa é uma perspectiva muito interessante, a escola gerencial do marketing prega isso e eu acho que é a mais clara para nós do ponto de vista gerencial. Eu tenho uma definição minha, para mim, marketing é uma filosofia administrativa empresarial, onde todas as ações da empresa estão direcionadas para a gestão do mercado no sentido de atender os consumidores e suas necessidades. Então, para mim, marketing é atender necessidades e desejos do mercado, é toda a organização. O que você faz? Ah, eu faço, aqui a gente faz compensado naval. Não, você não faz compensado naval, você está fazendo um produto para atender a necessidade do mercado. Ah, o que você faz? Eu transporto. Não, você não transporta, você agrega valor e entrega valor para um cliente. O que você faz? Eu sou do financeiro. Não, você não é só do financeiro, você está prestando um serviço para o consumidor final. Essa é a visão que eu tenho do marketing. Marketing é o mercado, é o consumidor, é centrado no consumidor. Muito bem. Mas, para a gente simplificar também e deixar um pouco mais didático, assim, o Xuxo e o Peter, eles apresentam alguns tipos de marketing, não fecham, mas eles dizem o seguinte, existe marketing marketing de produto, isso aqui é um produto, livro, computador, marketing de produto, eu vou desenvolver em cima do produto. Existe marketing de serviços que envolvem a prestação, algumas coisas que não são tangíveis e nós vamos discutir isso a posteriori, diferença entre produto e serviço. Existe marketing de pessoas, quando eu quero criar uma boa imagem da pessoa, eu quero colocar ela em evidência. Existe marketing de lugar, por exemplo, turismo religioso, vamos lá para Aparecida, vamos lá para o Templo de Salomão, essas coisas aí, marketing de lugar, vamos aqui para o Salto Curucaca, vamos aqui para o Salto São Francisco, marketing de lugar, venha para Guarapuava, querida. Existe marketing de causa, você adota uma causa, salve as baleias, a sociedade protetora dos animais, é toda uma, desenvolvendo serviços, produtos, ideias em cima disso, e existe o marketing de organizações, você fazer marketing em cima de uma organização não governamental, da associação protetora dos animais, dos peixes, etc. Então, existem esses tipos de marketing, só para ficar claro, a ideia é que você tem a marketing é propaganda, não, meu amigo, calma lá, marketing é muito mais do que isso, certo? Então, a gente vai ver, e eu posso trabalhar graduações, gradações de marketing, o que eu estou trabalhando? Estou trabalhando produto? É uma vertente, estou trabalhando serviço, é outra vertente. Tem que lembrar que nós, marketing governamental, trabalhamos com serviço, marketing de serviço, e o nosso serviço tem uma especificidade, porque a gente presta serviço para o usuário cidadão, a gente vai abordar isso para frente. Bom, vamos lá, vamos para os fundamentos de marketing, mas como é que surge isso? Bom, o primeiro fundamento de marketing, para que marketing exista, o princípio básico são duas coisas, necessidades e desejos. Qual que é a diferença disso? Claro que existe diferença, necessidades, todos nós, humanos, apresentamos necessidades. E eu aconselho você dá uma olhadinha na pirâmide de Maslow, hierarquia das necessidades de Maslow, que vai falar sobre isso, as necessidades e os desejos. E nós, em marketing, trabalhamos a diferenciação desse conceito, porque necessidade é aquilo que eu preciso para viver, eu preciso de água, eu preciso de alimentação, eu preciso de roupa, eu preciso de calçado, isso é básico, a necessidade. E isso é, digamos assim, eu não preciso de grandes estratégias mercadológicas para vender, as pessoas procuram isso. Então, eu devia estar, vou dar um exemplo de necessidade para você, o cara está com sede, qual que é a necessidade dele? Beber água? Então, ele vai comprar água. Ou vai comprar, ou vai chegar na torneira, abrir e tomar. Acabou. Isso é uma necessidade, ele precisa disso, certo? Agora, desejo, o que é o desejo? O desire, né? O desejo. É algo que vai além de uma necessidade básica. Vou voltar ao exemplo da água. O que é um desejo? Eu estou com sede, mas eu não vou tomar água torneiral, eu vou tomar água mineral. E água mineral, eu quero minalba, certo? Eu preciso de transporte, eu preciso comprar um carro, mas eu não vou comprar um carro meio simples, eu vou comprar um Jaguar. Aí é desejo, entendeu? Então, necessidade é uma coisa básica, que eu preciso, e é fácil de vender, né? Gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, tal, tal, tal. Esses são produtos de necessidade básica, né? Agora, quando eu vou vender, por exemplo, um automóvel de luxo, num segmento, numa faixa maior, já é um desejo, né? Teoricamente, o automóvel mais simples me transporta de A a B. Agora, o mais, eu quero um automóvel que além de me transportar de A a B, me dê status, me dê projeção, tal. Aí já é um desejo, né? Então, necessidade e desejo, para nós em marketing, isso é diferente. É só para a gente ir pensando no decorrer dos nossos estudos. O usuário, o cidadão que acessa o meu serviço de marketing governamental, da minha organização, da minha repartição, ele precisa de necessidades ou de desejos. Você que é servidor, eu que sou servidor, nós, eu estou atendendo ele lá, eu estou atendendo uma necessidade ou um desejo. Essa é uma pergunta que a gente vai fundamentando mais e vai explicando mais para frente. Outro fundamento de marketing, então, veja lá, necessidade e desejo. Aí, outro fundamento básico do marketing é a troca, tá? Então, o indivíduo tem uma necessidade ou tem um desejo e ele precisa trocar. Trocar o quê? Se não houver troca, não existe marketing, tá? Porque, de um lado, o indivíduo com necessidade e desejo, e do outro lado, uma organização, uma empresa oferecendo um produto ou serviço, certo? Aí, entra a troca. A relação de troca, exchange, no inglês, né? A troca, essa parte. Então, a troca é a essência do marketing. O fundamento do marketing, necessidade e desejo, e a troca é a essência. Se não houver troca, não há marketing, meu querido. Tá? As pessoas, só existe marketing, mercadologia, se houver troca. Tá? Então, quanto maior a possibilidade de troca, maior a possibilidade do marketing existir. Certo? Né? Então, é um princípio básico, como diriam lá no latim, sine qua non, condição sem a qual não há, né? Marketing. Tem que ter troca. Beleza? A troca, ela envolve, geralmente, uma transação de produtos, no nosso caso, modernamente falando, na nossa economia, envolve uma troca de produtos, serviços por dinheiro, por numerário, por recursos, né? São trocados por dinheiro, a grosso modo. Isso é troca. Quais são as condições básicas para que exista troca? Situação básica para que exista troca. Primeiro, tem que ter duas partes envolvidas. Alguém precisando de alguma coisa, alguém oferecendo, né? Sempre tem aquela metáfora, né? Tem gente chorando e alguém vendendo lenço, né? Então, é essa relação. Certo? Cada parte tem que ter alguma coisa de valor para outra. Para existir troca, o indivíduo tem que ter alguma coisa que tenha valor para mim. Se não tiver valor, eu não vou procurar ele, não vai estabelecer relação de troca e não estabelecer essa relação de marketing. Cada parte seja capaz de comunicar e entregar o produto ou serviço. Aí é uma parte importante porque a comunicação e o marketing é uma gaveta de marketing importante na área de comunicação. então a pessoa tem que ser capaz de comunicar eu quero comprar isso e eu quero pagar isso. Ela tem que ter essa capacidade de verbalizar ou escrever ou pode ser não precisa ser escrita ou pode ser verbalizado pode ser somente escrita, enfim. E cada parte envolvida lembre que são duas partes deve ser livre para aceitar ou rejeitar a oferta. Veja bem, troca é uma condição em que o indivíduo é livre para aceitar ou rejeitar, troca. Se você caracterizar com a ação ou seja, o indivíduo agir sob pressão fazer um negócio sob pressão isso não é marketing isso não é troca porque o indivíduo está sendo obrigado a fazer alguma coisa. Então nós do marketing prezamos pelo livre mercado. Liberdade do cara optar eu quero esse sanduíche e não quero esse eu quero esse produto e não quero esse liberdade. Não, isso está muito caro isso está muito barato enfim. Então na troca tem essa possibilidade. E por último cada um tem que achar que seja adequado acredite que é adequado fazer aquele negócio seja bom para aquela história bom para ambas as partes a postura ganha ganha. Então, olha só falamos de desejos e necessidades são o motor do marketing e falamos do princípio básico que é a troca que é o centro do marketing essa perspectiva. Muito bem estabelecemos um conceito de marketing da ama um desses que você tem no seu e-book você pode você pode procurar outros tem nos sites nos livros etc. Aqui nesses livros por exemplo tem vários conceitos de marketing artigos estabelecemos aí os princípios básicos da necessidade de desejo e das trocas e essas trocas que eu falei para vocês que estão lá no e-book a troca ela vai levar a uma coisa você imagine várias pessoas vários entes econômicos trocando produtos e serviços gente oferecendo gente comprando e tal isso acaba as relações de troca acabam estabelecendo aquilo que em marketing a gente chama de mercado mercado certo? Então o mercado é fruto desse produto da troca e é no mercado que se processa o marketing é o lugar onde se processam as transações de troca decorrentes das necessidades humanas é no mercado que o marketing acontece o mercado pode ser definido de forma sucinta como abre aspas mercado é uma arena de trocas é onde se processam as trocas e o marketing propriamente dito o mercado é composto por consumidores potenciais que partilham de uma mesma necessidade ou desejo e estão aptos a engajar-se num processo de troca para satisfazer essas necessidades e desejo são termos comuns que a gente usa no mercado na linguagem de marketing mercado de trabalho mercado consumidor mercado do eleitor mercado demográfico mercado geográfico mercado de doadores então traduzindo reduzindo fazendo um resumo mercado é onde acontece o marketing é onde acontecem as relações de troca ok então passeamos aí pelas definições básicas de marketing falamos dos dois fundamentos básicos aí para vocês de marketing certo e agora bom se eu sei que tem necessidade tem desejo tem a troca tem o mercado tem o marketing como é que a gente gerencia esses processos mercadológicos eu vou apresentar para vocês aqui os famosos quatro P's for P's lá dos americanos os quatro P's que é uma ferramenta gerencial que todo administrador economista contador que opera em empresa pode trabalhar isso do ponto de vista de gestão do mercado eu vou apresentar para vocês os quatro P's ou mix de marketing ou composto de marketing vocês vão encontrar na literatura e por aí essas três denominações quatro P's mix de marketing ou composto de marketing beleza vamos lá o que é o tal do mix de marketing bom os quatro P's ou mix de marketing primeiro eles são da escola gerencial do marketing o que é a escola gerencial do marketing pessoal os estudantes de marketing cada um lá adota por exemplo a escola do comodidade a escola do comportamento consumidor a escola do marketing societal e esse pessoal desenvolveu uma escola gerencial o que é? é o Felipe Couto é o Teodoro Levy é o Jerome McCarthy é o Aluiz enfim uma série de pesquisadores da área do marketing que eles estabelecem uma escola que ia pesquisar ferramentas gerenciais para ajudar no dia a dia das empresas então por isso o quatro P é da escola gerencial do marketing vamos lá o composto de marketing é originário lá na década de 1960 do século passado e quem cunhou e quem publicou isso foi um professor chamado Jeremy McCarthy eu creio que já não é mais vivo o velhinho McCarthy mas ele foi durante muito tempo uma das expressões da área de mercadologia de marketing são ferramentas e o que é os quatro P são ferramentas que auxiliam o administrador de mercado o marqueteiro como você queira o mercadólogo a administrar o mercado gerir esse mercado consumidor etc e tal o mercado empresarial o que é os quatro P primeiro eles estabelecem que você quer gerenciar mercado primeiro você tem que entender produto product produto barra serviço lógico então assim se você quer gerenciar o mercado como é que está o mercado você tem que ver qual é o produto que seu mercado está desenvolvendo e o que é um produto produto é algo que é oferecido ao mercado é um benefício um produto é um benefício oferecido ao mercado em troca de dinheiro para satisfazer uma necessidade então vamos dar um exemplo estou precisando de transporte vou lá eu desenvolvo um carro para levar o cara de A a B estou oferecendo um produto para o mercado isso é produto tem toda uma história sobre produto o estudo dentro da mercadologia para você ter uma ideia nós temos uma área de especialização que o cara especializa em desenvolver produtos e serviços ou então product o produto é o primeiro P o segundo P de marketing é o preço ou price os americanos a price veja bem mas professor se não está me dizendo que preço é uma coisa não está muito vinculado a custos e a economia a contabilidade e a finanças não meu querido sim esse pessoal faz finanças eu por exemplo como administrador trabalho muito finanças e custos só que aqui é na perspectiva do marketing porque não adianta eu fazer um produto e eu digo assim eu vou fixar o preço X só que o mercado diz esse preço eu não pago então para nós preço nós e marketing é uma variável mercadológica porque se eu mexer no preço eu aumento vendas reduzo o venda aumento o mercado diminuo o mercado então preço para nós é uma variável mercado eu tenho que desenvolver um bom produto a um preço adequado isso é marketing é um conjunto de coisas então os americanos dizem ok vocês podem gerenciar o mercado também com a variável preço utilizem a variável preço por isso price preço é o segundo P do marketing beleza muito bem qual é o terceiro o terceiro os americanos chamam de place lugar uma tradução lugar para nós aqui é localização place e também a gente traduz na velha praça ou distribuição é como fazer como estar perto do meu mercado consumidor localização e como distribuir o meu produto ou serviço fazer com que ele chegue na ponta o meu consumidor isso é place ou praça como no português a gente traduz isso para praça certo então por exemplo a linha do macart é assim não adianta eu fazer um produto bom ou um serviço bom não adianta eu ter uma política de preço adequada se eu não consigo entregar se eu não consigo colocar então a localização e a distribuição place e marketing é sistemas de localização e distribuição é logística é fazer com que o produto chegue ao consumidor final ah mas o meu produto é lindo beleza ah meu produto é bom jóia só que ele não chega e daí aí acontece que o teu consumidor vai pro concorrente então distribuição aqui é importante e aí por último e não mais por último vem o quarto P que é promotion no inglês é promotion promoção os americanos usam isso no sentido de ativar o produto fazer com que esse produto chegue no mercado seja consumido e usado pra nós na língua portuguesa tem uma certa confusão que pra nós promoção quando a gente fala em promoção a gente remete a promoção de vendas vai que três pague dois compra corta o cupom recorta o cupom história o balão não é isso promotion aqui tem o sentido em português de comunicação é fazer com que o mercado fique sabendo das tuas ideias dos teus produtos e dos teus serviços voltando não adianta você ter um produto bom uma política de preço adequada um sistema de distribuição adequado mas ele nem sabe no teu produto aí entra a comunicação aí entra a galera da publicidade e propaganda entra o jornalismo entra das mídias sociais etc os canais de mídia mensagem publicitária etc etc aí a área de comunicação pra nós pra nós o Jerome McCarthy e o Levitz desenvolvem o P promoção que está afeto a área de comunicação então esses são os quatro P's de Marte então do ponto de vista da arcabouço nesse primeiro capítulo nessa primeira unidade a gente tratou de alguns fundamentos é lógico que eu poderia tratar de fundamentos pra vocês aqui diferença entre consumidor e cliente PDV ponto de venda varejo atacado mas não é o caso a gente quer passar uma visão geral do marketing governamental pra tratar de organizações e de empresas certo muito bem então encerramos essa unidade com esses fundamentos lembrando fizemos o histórico da marketing contando a história falamos de empresas falamos de marketing como função empresarial definimos marketing do ponto de vista etimológico do ponto de vista técnico dei pra vocês aí uma definição de marketing da AMA da Associação Americana de Marketing fundamentei em cima das necessidades e desejos falei pra vocês sobre trocas que é a base do marketing e apresentei uma ferramenta gerencial do marketing quatro P's certo então a gente termina por aqui encerramos essa unidade eu vou esperar vocês na próxima unidade espero que vocês façam lá as solicitações as tarefas vou estar no chat conversando com vocês vai surgir mais dúvidas vai surgir é uma área muito interessante espero que você estude e que você aprenda os conceitos e também as dúvidas que se tiver a gente vai tirando espero você na próxima unidade um abraço e até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto